Pois é, esta é uma terceira guerra mundial em pedaços. As palavras do Papa Francisco aos diplomatas da Santa Sé têm um tom de grande preocupação com os ataques da Rússia contra a Ucrânia, principalmente com as vidas que estão sendo ceifadas e com a possibilidade de uma tragédia nuclear. Imagens que parecem sair de um filme são verdadeiras. As cenas revelam o poderio e a ofensiva do exército russo que nesta quarta-feira avançou sobre a cidade ucraniana de Kodema. A narração orgulhosa não é de um jogador de videogame, mas do porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konanshekov, ditas em seu diário de guerra. Nem parece que vidas de verdade estão sendo ceifadas pelo poderio bélico russo. O porta-voz diz que o exército russo também destruiu uma oficina para a produção de foguetes e de lançamentos dos ucranianos, perto de Constantinov. No contra-ataque, o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas Ucranianas realizou bombardeios em um centro ferroviário de Balacléa, que estaria dando apoio logístico às forças russas. Nesta quinta-feira, com os núncios apostólicos no Vaticano, o Papa Francisco se mostrou mais uma vez preocupado com os sérios riscos de uma escalada nuclear na chamada Terceira Guerra Mundial em pedaços. As palavras do Santo Padre se confirmam com um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, que na inspeção da usina de Zaporizhia, na Ucrânia, constatou que existe sim uma séria e contínua ameaça à segurança da usina nuclear. Tanto que, nas últimas 24 horas, a cidade de Enerhoda, onde está a usina nuclear, foi bombardeada três vezes. O alvo dos russos foi uma subestação e parte da cidade ficou sem energia elétrica. Em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na última terça-feira, o governo ucraniano exigiu que todas as tropas russas sejam retiradas da usina nuclear de Zaporizhia. E, enquanto nenhuma medida é tomada, o Papa Francisco confia toda a situação à intercessão da Virgem Maria, neste dia em que a Igreja festeja a Natividade de Nossa Senhora.